Música Nesse dia de direitos a gente recebe Fernando Aniboletti. Ele é engenheiro mecânico e engenheiro em segurança do trabalho. As engenharias são muitas. E ele também é candidato à presidência do CREI-RJ, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu achava que era agrimensura, por conta de engenharia. Tinha mais a ver com o nome, mas agronomia. Obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite para a gente entender direito o que é a Ucréia e o que um engenheiro propriamente faz para que tudo a gente precisa. Eu que agradeço a oportunidade e vamos esclarecer, é um conselho de classe como qualquer outro, o conselho do caso do advogado, que é o AAB, o do médico, o CRM, vai por aí afora. Então, todo profissional, para ter a legalidade do trabalho da engenharia, cumpre a Lei 5.194, barra 66. Artigo 6º. Empresa pública e privada. É profissional de engenharia. Quer dizer, essa atividade de engenharia tem que ter registro no CREI. Como se fosse um corretor de imóveis, o CREI, e vai por aí afora. Então, ele tem o registro no CREI. E teve uma transformação que mudou. O CREI dividiu o que tinha o A de arquitetura, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Aí ficou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, porque todas essas engenharias, o agrônomo é engenheiro, o geógrafo é engenheiro, desculpe, o geógrafo, não, geografia. O geólogo é engenheiro. Então, ajustou o nome e fundaram o CAL, Conselho do Arquiteto Urbanista, e fundaram também o Conselho dos Técnicos, Conselho Regional Federal dos Técnicos. Dentro do Conselho do Engenheiro, do CREI, ainda tem os técnicos em segurança do trabalho e os tecnólogos. Bacana, bacana. É legal para a gente entender a aplicabilidade disso. Que, aliás, tem um problema, né? O técnico e o tecnólogo, eles pagam, igual o engenheiro, e não tem direito a voz e a voto. E eu, como candidato... Uai. É, exatamente. Uai. Aí complica. Complica. Como é que você paga uma conta e não tem direito a participar? Então, aí já fica meio ditatorial. É o que é. O Conselho é um pouco disso. Então, porque aquele que tem voz para pagar, para ser cobrado um boleto, ele não tem direito a voz... Aliás, o boleto é uma coisa interessante. Ele chega na casa de todos. A informação da eleição do CREI, que será dia 17 de novembro, pela internet, ela não chega. Por quê? Como funciona o processo eleitoral? É só aquele clubinho de amigos, que na eleição não passa historicamente de 5%, no Covid deu 2%, e aquele clubinho de amigos que viajam para a Semana de Engenharia, estiveram em Gramado. Aí eu fiz a matéria, turistando em Gramado. Agora já estão pensando na Bahia o ano que vem, o assunto, acabou a eleição, o assunto é Semana de Engenharia na Bahia o ano que vem. Mas... Peraí. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro vai fazer reunião na Bahia? Todo ano nós temos a Semana de Engenharia, e aí cada ano é no Estado. Mas aí já é o Conselho Federal. Federal, e aí todos os CREI, Conselhos Regionais de Engenharia, levam suas comitivas. Sim, sim, sim. Agora entendi. Pensei que eles iam fazer as reuniões dele fora. Isso é uma delas. Aí tem as várias reuniões ao longo dos anos, melhor, do ano, né? Nos meses. E aí, justamente, o camarada que é conselheiro vai, o que é espetor vai alguma coisinha, aquele que é bem chegado do presidente. A diretoria. Bem chegado do presidente, e aí eles decidem o processo eleitoral com esse clubinho de amigos, que dá em torno de 4, 5 mil votos. E nós temos um colégio eleitoral, ou seja, o número de associados, né? De inscritos. De inscritos. 150 mil. Opa! E você imagina o valor arrecadado por esse conselho. Peraí, Bebê. Multiplica por 10 esse número aí. Para um milhão e meio? Nós temos 150 mil profissionais. Quanto você acha que o conselho arrecada por ano? Mais ou menos 500 reais por ano de inscrição? 700. 700. É. Então, 70% menos 30% menos 45%. Vão dar aí... Uau! Isso. Quase 100 milhões de reais. Mas aí você esqueceu que tem a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, Lei 6.496,77. 150 milhões. Por que que é a ART? Tudo que você faz... De obra. Vai mudar lá, não sei o que, precisa da ART. Vou fazer uma inspeção numa ambulância, que a cada cinco anos tem que tirar os equipamentos, o engenheiro vai lá e faz aquela ART. Esses caminhõezinhos, é VUC, né? VUC. Isso. Veículo urbano. Isso. Aí tem que medir só aquela carroceria ali para dar a garantia que a medida é aquela mesma, para não ter problema. Não pode ter dois pneus, tem que ser um pneu só. Aí amarra na ART o engenheiro assim naquilo ali. Ele é todo fotografado, então se houver uma falsidade ali, o engenheiro assume. Então, a ART custa 100 reais, 90 reais. Sim. Se você cobrar 300 reais o trabalho daquele ali, você ganha 200. E aí uma das nossas propostas é pegar a ART, criar a ART social. Inclusive o perito, o perito faz o trabalho de gratuidade e justiça, é 300 e pouco, vão arredondar para 400. Se tiver a gratuidade e justiça, paga 400 ao perito. Aí ele paga 100 de ART. Não, aí eles não fazem ART, eles não cumprem a lei. 6.496,77. Uma das nossas propostas é reunir com o responsável do setor de perícia, deve ser um juiz ou um desembargador, explicar isso a ele. E se ele mandar ou uma decisão judicial ou então um cumprimento de uma normativa, alguma coisa, nós vamos levar isso para o Conselho Federal no colégio de presidentes, vamos provocar. Porque eles costumam dizer que não dá para fazer muita coisa, mas entre a hierarquia, uma coisa que está aqui embaixo, que é a resolução do Conselho Confecreia, entre a Constituição, na hierarquia da lei, uma coisa que está aqui embaixo, que chama-se resolução, tudo pode. Sim, a gente não pode. É uma entidade de classe, então, que tem um faturamento absurdo. 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 E não faz nada para o engenheiro. O boleto chega, mas não chega a informação da eleição. ART é para tudo, né? Para tudo. Para tudo. O cara vai fazer uma obra na casa dele que vai ter que tirar uma parede, modificar alguma coisa, é preciso da ART. Vamos lá, você vai fazer um trabalho aqui elétrico, você vai ligar, vai dar umas cargas a mais. Como é que você sabe? A Nibolete, esse profissional engenheiro mesmo, a ART vai te dizer. Sim. A gente vai consultar lá o CREA, a RJ, e vai ver se aquele cara está habilitado. Se ele emitiu o ART, é porque ele é engenheiro. Sim, não. No Rio de Janeiro pode acontecer qualquer coisa. Não, então. A partir do momento que ele emitiu o ART, ele tirou essa dúvida sua. Sim, mas ele coloca lá um CREA. E esse CREA, eu vou lá e vou consultar no site, porque esse cara está habilitado a poder ser igual ao AB. Mas cuidado um pouquinho com o site, mas nem sempre ele te dá a resposta que você quer no tempo certo, até aquelas coisas também que a gente tem que ser de modo. Me explica isso de novo. Como é que o site... O portal não funciona. Não funciona? Não. Funciona, mas não funciona. Às vezes você vai lá, não é o robô, aí você fica lá uma hora lá no CREA, lá não é o robô para funcionar. E de cada você também faz algumas coisinhas, às vezes você perde. Perde um tempo para fazer ART. Aí você enche o saco daquilo, vai para o seu cliente. Aí quando você volta, uma semana depois para fazer aquilo, eles emitem uma taxa de incorporação, uma multa de 300 e poucos reais. Ou então, igual eu fiz um ART de um dia, fiz um ART de um dia. O que é ART de um dia? ART de um dia foi o serviço que eu fiz, foi justamente isso. O amigo falou que tinha um ART fraudado em um trabalho de engenharia lá em Campos. era alguma coisa de iluminação pública. Mais de milhão. Aí alguém apresentou a certidão de acervo técnico, que é o CAT, que é a ART averbada, que é o que a licitação pede, que vai ter uma mudança com essa nova lei, 8666, vai ter uma mudança com a nova lei. E aí ele levantou que estava fraudado. Aí eu peguei para fazer o parecer técnico. Aí eu levantei e cruzei as informações todas. Esse aqui, esse profissional não está aqui, ali naquela outra empresa que disse que é desse lado tem outro profissional. Dei todo o parecer e meti para o CREA para ele me dar só a resposta. Ou dizer que aquilo que eu falei não era verdadeiro, que eu puxei do banco de dados dele, ou então dizer que aquilo era verdadeiro. E aí o cliente ia pegar aquilo e ia entrar administrativamente. Ele recorreu primeiro administrativamente. Ele pensou em fazer a coisa administrativamente. Não chegou, até hoje não chegou a resposta. Ele já desistiu do trabalho. E eu fiz esse trabalho um dia. Então vamos lá. Ele desiste então de um trabalho público, de uma licitação. Ele perdeu a licitação. Porque alguém fraudou. E aí o CREA, ao invés de responder, e aí depois mandar... Em tempo hábil. É, e depois mandar para a investigação, sei lá o que for, igual fez com o profissional. Para o processo administrativo, para que corra. Chega a volta. Espera aí. Não respondeu. Eu já participei de uma licitação, como sendo consultor, como gerente de projeto. E lá a gente tinha um engenheiro responsável. Você tinha a parte elétrica, um engenheiro responsável. Engenheiro elétrico, você tinha construção civil, você tinha um engenheiro civil. Você tinha parte de... Até de arborização que a gente fazia, que era poda de árvore, pré-eliminação pública. Que requer um engenheiro, responsável técnico, agrônomo. Engenheiro agrônomo. E é uma quantidade de coisas. E, numa vez, eu vi que estava faltando do cara. Então, a gente vai lá, opa, está faltando a certificação técnica daquele engenheiro para que pudesse responder isso. E quer dizer, então, que o CREA não dá esse suporte. Hoje ele não está dando esse suporte. Não deu a resposta do depoável. O cliente desistiu. E aí eu fiz esse trabalho um dia, eu pareci dele. Só que, na hora de pagar o boleto, ele dá aí sete dias para pagar. Eu paguei no dia do vencimento do boleto. Aí me cobraram uma taxa de incorporação. Mudaram a resolução, o entendimento da resolução. Porque uma taxa de incorporação é assim, tem alguma coisa que alguém fez aqui antes. Então, ninguém mais pode fazer nada? Não. Ah, aquela marquise ali, alguém fez, está tendo um problema ali. Aí eu posso chegar depois, fazer o meu trabalho, inclusive para acertar o que estava lá atrás. Às vezes é um órgão público que requer aquela RT para acertar. Desde que eu fiz um trabalho técnico, notifiquei ele do tipo, fiz a inspeção, isso, aquilo. Não fiz, mas fiz a inspeção, assegurei aquela segurança, aquela coisa toda, paga aquela taxa de incorporação daquela RT que era para ser emitida lá atrás. E aí resolve o problema, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Entendi. É realmente complicado. A gente está falando aqui, você é engenheiro mecânico, engenheiro em segurança do trabalho. Praticamente para tudo a gente precisa de engenharia. Eu brinco muito andando pelo Rio de Janeiro, andando por onde a gente caminha, a quantidade de buraco que tem na cidade. Ah, mas não é o asfalto furado, não. O asfalto furado é desgaste, ou é o cara que não soube fazer a receita do bolo. Porque, pô, é receita de bolo. A gente vê o asfalto nas estradas, as rodovias, pô, aquilo dura 20 anos, 30 anos. Na cidade não dura. Ah, porque passa uma quantidade maior de carro. Pô, a rodovia Presidente Dutra, você passava nela, nunca teve buraco. Porque o asfalto era mais claro. E meu pai, que foi caminhoneiro, falava, não, porque aqui tem mais concreto na composição, melhor. A receita de bolo é diferente. A gente vê esse problema no BRT, que teve aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é um absurdo. Em determinados momentos, você via lá um concreto enorme, com ferro, com aço e tal. Pô, aquilo é um estudo de um engenheiro. Em determinados lugares, já passa para asfalto. Então, o carro vai se destruindo ali, o BRT vai se destruindo, passando por aqueles solavancos. E as ruas, eu sempre brinco com quem está comigo. Falei, gente, deve ter sido um advogado que fez essa rua. Não pode ser um engenheiro. O cara está de brincadeira. Você viu as tampas de bueiro. É, nós estamos aqui na Barra da Tijuca, no Boulevard Olímpico, aonde todas as delegações de todos os países do mundo passaram. Que é a Avenida Abelado Bueno, chamado Boulevard Olímpico. Cara, a quantidade de tampas de bueiro. Cada uma no lugar. E com 10, 15 centímetros de desnível. A culpa é do prefeito? Não. A culpa deve ser do advogado. O advogado que deve ter feito aquela rua. Anibolete, me salva. Tem alguém que não sabe a altura que tem a tampa que tem que ficar? A engenharia, ela tem um projeto. Existe também, eu fico observando muito essas tampas de bueiro. Já viu que todo carro passa por cima porque está justamente no lugar do carro passar? Ela podia estar no meio da rua, aonde as rodas não passam. Ser projetada de uma forma diferente. Então, por isso que eu acho que quem projetou foi um advogado. O advogado que isso é as rampas do... Agora, vamos mudar aí a rampa do deficiente. Você vê que não tem. Você tem aquelas rampas a 90 graus. Para quê? O cara desce aqui, aí vira para cá. Beleza. E quem vem de lá para cá faz a volta? Se você for ver ali na Avenida Passos, não dá para passar porque a distância da cadeira não dá. E botaram um bacalhauzinho ali, aí desce de novo e... Quer dizer, tem esse tipo de coisa. É o jeitinho, não tem que ter jeito. A acessibilidade. A coisa sai do projeto. Mas e o CRE? Ele não vai lá e chega e multa o município? Fala assim, faça uma calçada. Ah, mas não cabe. Então faz um viaduto aqui, faz um túnel. O CRE, na verdade, ele cumpre a lei 5.194, barra 66, falei o artigo 6, ele está ali para ver se existe o engenheiro. Ele não está ali para ver se existe falha técnica. Claro que é evidente, em situações de calamidade pública, ou então num clamor social, alguma coisa, que aí inclusive o Ministério Público precise de alguma informação dessa mais técnica, pode pegar uma comissão para fazer uma análise de alguma coisa. A comissão no Brasil não serve, cara. Comissão no Brasil é só 10% para o garçom e X% para os políticos. E aí nós vamos dar uma resposta. Agora, o CRE que a gente visualiza para o profissional, ele vai se antecipar. Então ali tem uma ocupação num aterro sanitário chamado Morro do Bumba, já era previsto ocorrer as mortes que ocorreram. Ah, duvido que alguém ia prever que alguém construísse em cima de lixo e não ia dar certo. Não ia dar certo. Ah, não. Dentro desse conceito... Isso deve ter sido um advogado, igual eu assim que... 15, 20 anos aí, não é isso? Ah, não deve ter 20, não. Pegamos o exemplo mais crítico. O CRE será que, justamente para apresentar na Semana de Engenharia, não poderia fazer o trabalho de georreferenciamento, mapear aquilo tudo, fazer um parecer e mandar para o Ministério Público e para as secretarias, seja de Estado, seja de município, responsável por aquela situação. Porque quando acontecer esse problema, alguém poderia ser... Responsabilizado. Melhor responsabilizado, não é isso? Mano e Bolete, me causa espécie, entendeu? Eu sou um cara que eu fico meio chateado, meio nervoso com determinadas situações. A gente sabe que hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem pouca rua para muito carro. Mas não precisa ser muito inteligente, não. Não precisa ter muita informação, não. Engenharia de tráfego. Também cheguei numa empresa que eu trabalhei a prestar serviço para a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade do Rio de Janeiro, que é o CET, Sete Rio. Cara, não dá para entender. Por exemplo, nessa avenida que nós estamos também, Abelado Bueno, Boulevard Olímpico, foi a avenida mais importante do Brasil por um período onde todos os países do mundo passaram por aqui. Abre um sinal e fecha o próximo. Isso é o quê? É um condensador de tráfego. Não é para fluir o tráfego. É para condensar o tráfego. O tráfego para no sinal. Aí abre o sinal. O sinal da frente fecha. Será que não precisa de um engenheiro para falar para a companhia? Eu acredito que lá deve ter, né? Eu não acredito. Eu acredito que tem dentistas, advogados. Engenheiro não deve ter. Até alguns traçados mesmo, que às vezes vai lá, faz o retorno lá. Não foi bom se você assistiu a isso, fazer o retorno aqui direto. Aí botaram lá na frente, volta. E aí aquilo vira, parece aquela história de que, ó, você está tirando o serviço aqui porque está pintando o banco. Aí o cara fica ali a vida toda, o banco já secou, e o cara vira um posto de trabalho. Parece que é aquela coisa de... Então, não dá para entender. Viciada. Por exemplo, o BRT foi construída... O BRT tem sérios problemas. Não, para mim tem um grave. Eu queria que você, como engenheiro, se eu estou com a visão muito errada, se eu sou muito doido, né? Construíram três pistas na Avenida das Américas, na parte do Recreio, da Salvador Allende até o túnel vice-presidente José de Alencar, que é da minha cidade, de Muriáé. Construíram as três pistas. Ótimo. O trânsito do Recreio ficou ótimo. Mesmo com ônibus, o ônibus passava nas marginais, ok. Aí, cria-se o BRT. Vamos ter o BRT. Isso lá para os Jogos Pan-Americanos. Pegaram uma das três pistas, cercaram ela e botaram ela para o BRT. Gente, por que não fizeram uma pista exclusiva? Pista exclusiva para o BRT. Constrói uma. E deixa... Hoje o Recreio não tem como andar. Você tem que pagar IPTU dentro do carro, porque você fica parado. Para eu não entrar muito no mérito desta situação, porque foi a solução que, de repente, não deveria... Mas tinham a grama do lado, Niboletti. Não, inclusive... Tinha a grama do lado. Pergunta a você. Aquele motorista, quando tem vontade de ir no banheiro, aquele motorista, quando passa mal, aquele carro, quando enguiça, por que não tem uma baia ali para eles encostarem ali, tem um banheiro público, inclusive, se ele tiver vontade, que tem essa grama grande do lado. Ah, se o presidente atual hoje souber, ele vai falar que os motoristas andam de fraudão. Não é isso? Acho que ele ouviu falar lá, vem falando isso há muito tempo, só vê aí no meu material aí. Então, todos que trabalham na rua, o cara não pode tomar um diurético. Não, se ele tiver problema de coração, ele tem que... Não tem lugar para parar o carro. E aí, inclusive, até pegando o gancho aí, será que esse local com atividade comercial não ia agrupar pessoas, ia ajudar na segurança? Iluminação é uma coisa também que ajuda na segurança. Sim. E os vários outros modelos. Mas vamos voltar para a engenharia. Então, você tem uma pista, que inclusive aquele modelo com aquele... Em vez de ter um olho de gato, aquele modelo que para você entrar e sair da pista é ruim, né? Sim. Então, você tem uma pista que passa um carro agora, grande, pesado, é que é uma pista robusta, que gasta-se muito dinheiro, passa um agora, aí espera-se um tempo grande para passar outro. Será que aquilo ali, com a sinalização, com o pessoal na rua, da própria Sete Rio, em alguns momentos de pico, para utilizar aquela pista, será que não seria melhor? E aí, voltando, esse sistema viário precário, não tinha conservação, projeto mal feito, tanto é que não durou, que tinha que durar, e aqueles ônibus, eu particularmente, eu não aprovo não. Inclusive, teve aquele problema do rapaz, que o vândalo, ele veio falar conosco aqui. E aí, aquela história não foi bem aquela não. Aquilo é o seguinte, ele estava dentro do ônibus, e quando ele ia descer na estação, a porta não abriu. Não abriu da estação, abriu do ônibus. Ele, numa questão de segurança, ele não desceu, e gritou para o motorista. O motorista fechou a porta, e puxou, ele pensou que fosse abrir, e não abriu. Aí ele fez o que não deveria fazer, e foi embora, e foram na casa dele, aquela não foi entrar nesse mérito. Mas uma semana depois, não sei se você lembra disso, morreu uma moça. Sim. Você quer que eu acredite, que ela foi correr, uma moça principalmente, ela foi correr atrás do ônibus, ou ela ficou ali naquela, naquele espaçozinho ali, se apavorou e caiu? Então, todo serviço de engenharia, tem que ter a manutenção, e o BRT, é uma pessoa jurídica, que não tem um engenheiro responsável técnico, ele não cumpre a lei 5.194, barra 66, artigo 6º, empresa pública e privada, e pressional de engenharia, deveria ter... Stop! A BRT, a Mob Rio, não tem um engenheiro... Não tem, não tem. A Mob Rio, não tem um engenheiro responsável? Tem. Se tem, não tem registro do CREA. Não, mas se não tem registro do CREA, ele não existe. Exercício ilegal da profissão. Então... O que pode estar acontecendo, ele ter vários engenheiros, porém, ele não ter registrado no CREA. Não, mas ele não existe engenheiro. Não existe. Engenheiro, engenheiro sem estar registrado no CREA, ele não é engenheiro, pô. É como se fosse um médico. Ele é um bacharel em engenharia. Você vai num médico sem CRM? Não, é um bacharel em engenharia. Exatamente. É um bacharel em engenharia, ele não pode assinar absolutamente nada, como advogado sem OAB. E pegando esse gancho, só para entender, vamos falar da lei seca? A lei seca, você vai soprar o bafômetro, o etilômetro, ele tem que ser aferido. Sim. Aferição é um trabalho de engenharia. Quem faz aferição do etilômetro é o IPEM. Sim, instrutor de peso e medidas. E não tem registro no CREA. Como é que é? Não tem registro no CREA. Agora vamos lá no rebote? Não, não, pera aí, muito rápido. Nós temos a tarde inteira. A gente pede sanduíche e Coca-Cola. Não esquenta a cabeça com isso, não. Vamos desacelerar aí, moço. Nós estamos na lei seca, parei na lei seca. Existe lá o etilômetro que, entre aspas, eu tenho que soprar. Isso. Ele tem que ser aferido. Isso. E essa aferição é feita pelo IPEM. IPEM. Instituto de Pesos e Medidas. Que um técnico assina, mas não tem registro no CREA. Assim como as câmeras de avanço de sinal e excesso de velocidade. Calma aí, cara. Você está muito acelerado. Mas calma, esse homem está acelerado demais. Calvoso, me ajuda aqui, Calvoso. Vamos calmo, tipo um homem, rapaz. Cara, peraí. Alto lá. Então, vamos lá. Eu vou então recorrer da multa que eu recebi pela lei seca. Isso. Porque não existe alguém registrado no CREA que assinou para aferir esse equipamento. Que garante a rastreabilidade do equipamento que está fazendo uma medição. Que nada mais é garantir a rastreabilidade é aferir o instrumento como você vai lá no supermercado. Sim, tem o número de chassi dele lá. Tem o número de chassi dele lá. Menos o registro do IPEM no CREA. Meu Deus. E a câmera de avanço de sinal e excesso de velocidade, mesma coisa. Eu, algum tempo atrás, acho que já prescreveu, deve ter uns quatro anos isso aí, eu tinha 37 pontos. Agora mudou. Agora eu acho que alterou para 40, não é isso? Era 20, né? O outro lá... Eu não recorro de multa. O presidente Tosco. É. Ficamos assim, presidente Tosco. Eu não recorro de multa, eu recorro de ponto de carteira. Então eu tinha 37 num processo, 28 no outro. E eu pedi, cadê a certificada de aferição das câmeras, das empresas de câmeras? Qual a empresa que fez esse trabalho? Tem tudo lá, menos o registro do CREA da empresa. Pode olhar a sua multa, tem todos os dados lá, menos o registro da empresa do CREA. Tem, inclusive, o número do equipamento, o número do equipamento, da hora do equipamento, velocidade aferida, velocidade sugerida. Então quer dizer também que não tem registro no CREA? Aí você quer advogado, é só fazer o engenheiro, faz o lau. Aqui eu não sou advogado, aqui eu não sou advogado, aqui eu sou meramente uma pessoa que recebe amigos para fazer um bate-papo. Isso. Então você preparou advogado. Nem vestido de advogado eu não estou, entendeu? Sou o professor Evandro que traz amigos aqui para a gente bater papo. Eu como advogado não quero nem mexer com isso não, você está maluco. Nem das minhas multas eu recorro que eu sei de todas elas. Agora, eu só não sabia que os equipamentos que me multam... É, não tem. O órgão que dá... Eu estou procurando uma palavra aqui para que não... Moçou irmão. Até escreveu o Reboque dentro, estão falados aí do Reboque. Não, o Reboque está uma brincadeira. Você sabe como é que ele movimenta o seu carro lá no pátio? Já viu ou não? Bota uma... Empilhadeira. Bota uma empilhadeira. Seja o Fusquinha, seja o carro caríssimo. Não, carro caríssimo não. Aí eu vou te dar um exemplo de um carro que não é tão caríssimo não. Custa duzentos e poucos mil reais. O que hoje não é caro que é um absurdo. Tem um monte de sensores para tudo. Não, não é sensor não. É o Fiat Cinquecento. Aquele Fiat 500. Pequenininho. Que é miudinho. Tem o elétrico dele. Não custa duzentos e setenta pau um carro desse. O cara passou em cima de um quebra-mola. Amassou lá a célula lá de refrigeração da bateria. PT no carro. PT. PT no carro. Aí o cara mete a bilha dele. Não, a seguradora. Não pago. E outra. Para consertar o carro. Duzentos mil. Quantos quilômetros o carro tinha? Duzentos quilômetros rodados. Ou melhor, quebra-mola. Engenharia tem alguma coisa a ver com isso? Tem um padrão? Tem lugar que o quebra-mola parece um... Você está passando um triângulo. Não tem padrão. Tem um outro que é largão. Tem um outro que passa a faixa de pedestre por cima. Aí eu pergunto, vou mandar de novo para você. Será que eu não caia dentro dessa engenharia de tráfego? O cara botar uma câmera... Mas não tem engenharia de tráfego. O cara botar uma câmera onde não tem necessidade e onde tem necessidade ele joga um quebra-mola, um redutor de velocidade fora do padrão. Poderia ser usar as câmeras onde realmente tem necessidade. Mas o CREA não pode fazer uma... Gente, vamos montar uma resolução aqui. Nessa via só pode andar a 30. Então vamos botar um redutor de 30. Agora, o que eu vejo, inclusive em estrada, vamos falar agora dentro do estado do Rio, tem uma curva que é uma curva perigosa. É a chamada curva tombadeira de caminhão. Então, antes dela tem que ter um radar, né? Para o cara diminuir. Melhor, é. É melhor, porque o cara vai... O cara não vai querer tomar multa. Ele sinalizou, ó, tem que passar tanto, ele passa lá, beleza. Depois que você sai da curva, tem outro. Beleza, para ver se o cara... Vamos dar duas multas nele. Agora, do outro lado, do outro lado, também, tem multa. Eu acho que vamos gastar um monte de... É a indústria da multa. A indústria da multa, mas é muito feio. Mas em cima dessa... O CREA não pode fazer absolutamente nada. Você lá, que está se candidatando... As comissões, você vê, a comissão de meio ambiente. Ah, eu não gosto de comissão, não, cara. Não, mas dentro do conselho tem as comissões, as câmaras técnicas, as comissões, e aí tem as decisões e as participações nos órgãos de Estado, aquela coisa toda. A de meio ambiente, o presidente instituiu quem seria esse representante. Ou seja, a comissão não vota o... E aí, dentro dessa concepção, cada comissão trabalhando dentro dos conformes... Mas a comissão faz alguma coisa e o presidente do CREA que resolve? É, o presidente é que manda. Mas para que tem comissão? Não, para que tem... Para que tem... Só o presidente. O colegiado, porque ele que manda de tudo. Ele quer mandar de tudo. Me parece, eu não sei, porque eu não sou engenheiro, mas eu vou fazer uma suposição aqui. Você é oposição ao presidente atual? Eu sou o único candidato de oposição. Por quê? Porque todos os outros quatro candidatos, eles entregaram a carta de desincompatibilização. Ou seja, estavam em alguma associação, algum sindicato, algum órgão, até mesmo na caixa de assistência, chamado Mútua, e aí precisou dessa desincompatibilização para sair candidato. Que, inclusive, tem uma decisão aí do Ministério Público que essa desincompatibilização tinha que ser dois anos antes. A resolução nossa... Não, mas o Barba lá resolveu isso. É. Ele pediu lá o Supremo, o Supremo colocou um camarada que participou da eleição dele para ser presidente do BNDES. Meu Deus do céu. Brasil está de maior pior. E aí, sim, por isso... Você, então, é o único da oposição brigando contra todos que estavam lá com cargos dentro dessa presidência do CREA. Isso. E você está indo contra o sistema. Inclusive, agora é a primeira eleição pela internet. Antes era assim, ó. Opa, meu voto aqui? O problema com o meu voto? Aí eles gritavam, ó, maluco, ó, maluco, acabou. Aí aquele voto ali, resolvia aquela situação ali daquele voto, acabou, acabou. E na internet vai ser auditável? É. É... No primeiro momento, tem a empresa que faz o programa e tem a empresa pauditar. Então, a gente... Já fiscalizou, já... Ainda que tenha um problema, eu era muito preocupado com a seleção pela internet, mas ainda que tenha um problema, vai ser pelo menos um problema diferente, né? E centralizou o problema, vai ser descentralizado, que define lá pelo Conselho Federal. Então, quando você envolve mais gente em alguma determinada situação irregular, o risco é maior. Então, a gente quer acreditar que a coisa vai funcionar. A gente vai acreditar aí. Vai funcionar perfeitamente. Agora, infelizmente, os engenheiros... Você é um otimista, né, Aniboletti? Os engenheiros não votam. Mas como é que o engenheiro não vota? Quem vai votar? 5% só vota. Então, clama por esse povo aí. É, esse pessoal que tem que... Justamente. Está satisfeito com o CRE? Escolhe um dos quatro. Não está satisfeito com o CRE? Aniboletti, o único da oposição, mas tem que votar. Independente, a democracia tem que prevalecer. E eu vou te contar um ato antidemocrático do Sindicato dos Engenheiros. O Sindicato dos Engenheiros, junto com o Conselho de Engenharia, que são as entidades... Mas, espera aí. Espera aí. Eu gosto de interromper, porque tem um... Você me dá umas informações aqui que eu apavoro. Você tem o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. Aí você tem o Sindicato dos Engenheiros? Na verdade, as entidades... O Conselho surgiu em função das entidades. Nasceu em função das entidades. Aí tem as entidades de classe registradas no Conselho de Engenharia. Dentre elas, os Sindicatos dos Engenheiros, CENG, EFICENG, Federação, e o Clube de Engenharia. Essas duas instituições, entidades de classe, elas representam 50% do plenário. Aí nós estamos falando de democracia. Eu vou chegar lá. Mas que democracia é essa? Eu não sei o que... Então a gente vai ter que ver o regimento... Mas que democracia? Isso não é democracia, não. Isso não é democracia, não, irmão. Para ver se tem alguma falha ali. Desculpa, Nibolete. Gente morta, gente que não está dentro de conforme, que está fazendo aquele número ali. Mas, Nibolete, desculpa, velho. Graças a Deus, você não me passou dado nenhum e a gente está aqui nesse bate-papo aqui para eu entender. Você tem, então, 50%... Do plenário... Do plenário... Com duas entidades. Com duas entidades, que são os sindicatos. Uma é o sindicato, a outra é o Clube de Engenharia. Clube de Engenharia. É. Histórico. Antigo. Antigo, lá da... Da Rio Branco. Da Rio Branco. Ok. Você tem o Clube de Engenharia e o sindicato. E o que o sindicato fez? Ele fez, fora da nossa resolução eleitoral, 11, 14, 2019, a nossa resolução, ele fez uma pesquisa, sem poder, mas ele fez a pesquisa, e aí ele tirou o meu nome da pesquisa. Sindicato Antidemocrático. Reacionário. Meu... É. Aí agora a gente está recebendo ligação... De ameaça de morte, deve ser, não? Lei Geral de Proteção de Dados, teoricamente ninguém tem os dados, eu não tenho. E aí, liga para o eleitor fazer uma pesquisa aqui, um call center lá do Rio Grande do Sul, que é contratado... É a empresa... Rio Grande do Sul nada, é só o DDD que é, pô. É. É o DDD que é. É, não, mas é assim, a gente sabe a empresa que é. Ah, a empresa é de sul mesmo. E aí, fazendo a pesquisa. Em quem você vai votar? Em quem... Em quem... Em quem o eleitor vai votar. Que isso, cara. O nosso grupo, em função disso, é voltado com a situação. Hoje, eu estava num debate na Sinduscom. Com todos os candidatos? É. Não, não, só dois foram. Por que os outros não foram? É... Outros compromissos? É, não. Desnecessário. Eles não gostam muito de debate, não. Até porque... Ah, não gostam de debate? Até porque eu costumo falar a verdade. A democracia é debate, cara. É, mas eles não gostam, não. É, não gostam. Aí eu vou falar a verdade. É... O candidato lá da situação tinha cinco responsabilidades técnicas, eu denunciei. Aí ele tirou... O que é isso? Cinco responsabilidades técnicas? Então, eu sou engenheiro responsável aqui dessa sua empresa aqui. Aí eu vou trabalhar dentro da engenharia para isso aqui funcionar. Daqui a pouco eu sou de outro... Era o três. Agora abriu o precedente e aumentou. Só que como é que a gente trabalha? Como é que eu... Ainda que a tecnologia permita, alguém mande um vídeo, eu ligue para o supervisor, e coisa tal. Mas em companhias grandes não tem possibilidade. Então, cinco empresas dessa grande ainda quer ser presidente do CREA. Tem uma pessoa experiente, com 82 anos de idade, então tem uma experiência. 82 anos de idade quer ser presidente? É. Bota presidente de honra. É, pois é, então. E aí... Um decano, né? E aí ele não vai... Um local de assentar a mesa como decano, como sendo mais antigo. E aí, desse grupo aí, que é o Francis Bogossian, que era da Associação das Empresas, da Empreiteira, agora ele quer ser o presidente do... da... Vamos dizer assim, chamar assim de associação, né? A entidade, né? O conselho de classe do profissional. Quer dizer, ele era presidente da Associação das Empresas de Engenharia, empreiteiras. Agora ele... O nome dele foi escolhido para ser o candidato desse grupo. Só que esse grupo rachou. Pegou o Barata, o Luiz Barata, que era da Caixa de Assistência, seis anos... Está vendo por que não é da oposição? Seis anos na Caixa de Assistência, rodou todo o interior, rodou todos os locais, né? Apresentando a multa, a Caixa de Assistência, e aí fez os contatos todos que teve... Essa Caixa de Assistência, esse estilo a Caixa de Assistência do advogado, que dá desconto... Não sou associado, não, porque eu não acredito muito, não, mas é isso mesmo. É, que faz, dê desconto em remédio... Presta dinheiro, é. Empresa dinheiro também? Pessoal gosta, pessoal gosta. De emprestar dinheiro? Não, não, diz que funciona bem, por exemplo. Um amigo meu foi na viagem, quando ele chegou lá no aeroporto, mandaram a mensagem, que ele era mútuo, mandaram a mensagem que ele estava segurado ali, qualquer acidente ele ganhava X, só por ser da mútuo, entendeu? Tem umas vantagens, então, interessantes. É, não é ruim, não. Entendi. É, bom, é que eu, como sou uma figurinha carimbada... Você acha que é da errada? É, qualquer análise que tiver, eu, eu, isso nem de ninguém não, é meu mesmo, eu acho que... Não, a Nibolete, apesar que não é assim, tem um padrão, mas isso é coisa minha, eu prefiro dizer que é coisa minha. Entendi, não, porque na parte de engenharia eu estou vendo que ninguém vai assinar, mas vai ter um advogado ali, vai ter um assessor jurídico, que vai ver aquilo que tem que ser cumprido, aquilo que é de direito. Sim, aí eu falei, o Barata, que aí rachou, eles racharam, né? Aí, inclusive o presidente que estava ali em cima do muro, ele se definiu para o lado do Franz Bogossian, e aí deu uma resposta para o cabo eleitoral do Barata, o cabo eleitoral do Barata deu outra resposta, e está aí até no jornal, dizendo que ele não estaria com o Barata, mas foi o Cosseno, o presidente que chamou, e aí deu-se essa briga aí, os candidatos rachados. E do outro lado tem o Miguel, Miguel que é do ex-presidente de Reinaldo, Reinaldo Barros, que a eleição de 2017 foi eleição confusa, no final das contas. Pelo que eu estou vendo, não tem nenhuma que é santa. É, não tem não, até denunciei na delegacia, mas não apurou uma cópia de HD em tempo hábil, mas está lá, os arquivos estão lá, eles existem, ninguém, né? Então, e aí sim, aí resolveram, e aí o Reinaldo, que apoia esse candidato Miguel, foi para Brasília, seu assessor, chefe de gabinete do Conselho Federal, e agora ele está chefe de gabinete da Mútua, e está apoiando o Miguel. O Bittencourt era um conselheiro federal, o Chacon morreu atropelado, ele entrou na suplência, aí pegou mais um mandato, e está aí disputando, e por isso que eu sou o único de oposição. Legal, cara. Nunca, nunca, nunca ocupei nenhum espaço, não quero ocupar, só quero, só quero, é, servir o engenheiro. E outra coisa, hoje por acaso, falam assim, não, aí eles, não, aqui o cargo é honorífico, não ganha nada. Mentira, ganha, ganha diária. Ganha diária. Ganha diária. O que se diz que não ganha menos de 20 mil reais. Mentira, profissional. Está gastando seu dinheiro, está comendo seu dinheiro, está usando seu dinheiro. Carro alugado, viagem. É, o carro alugado eu sou até a favor, porque você tira a manutenção, aquela coisa toda. Pode, pode. E essas diárias, e eu sou a favor também, mas tem que produzir para a engenharia, tem que produzir para a sociedade. Tem que ter um memorando daquilo que foi feito na viagem. Com quem se reuniu, o que tu fez, para onde é que foi. Tem que funcionar, nós vamos para a semana de engenharia. O engenheiro era para ser um cara chato, era para ser um cara metódico. E o metódico é o que? É o cara que gosta de planilha, é o cara que começou lá naquele papel, todo quadriculadinho, todo laranjadinho lá, para você fazer, não existia planilha de Excel ainda, agora com a facilidade do computador na planilha de Excel, o engenheiro era um cara chato, é medir tudo, é saber fazer conta, é o mínimo, cara, é o mínimo. Do jeito que você está me falando, sinceramente, eu estou... E a gente precisa rejigar para isso. Eu não me espanto de árvore. E eu trabalhei também com o contrato da Paca de Jardins, na cidade do Rio de Janeiro. Putz, era punk. A gente precisava lá do engenheiro técnico para poder fazer a poda de árvore que estava na frente da placa de trânsito. Eu trabalhei também com o contrato da Rio Luz. Isso é outro problema. Rio Luz. Poda da árvore. Putz, bicho. A gente tinha um problema crônico. Problema crônico. Só que o elevado, o elevado das bandeiras, sempre ficou apagado. Nunca ficava aceso. Por quê? Aí, Nibolete, eu te peço ajuda. E eu consegui ajuda. E fui eu que falei para que fizesse. Quando é ligado um monte de lâmpada em linha, se queimar uma, apagam-se todas. Está correto? Um solidicito. Mas é esse entendimento mesmo. É esse entendimento. É igual aquela luzinha da árvore de Natal que todo mundo vai começar a pegar agora. Tem uma queimada, o cara, vou jogar fora. Por quê? Porque ele tem preguiça de olhar qual das 160 lâmpadas está queimada. Então, queimava uma, queimava tudo. Pô, apagava toda hora. Cheguei e falei, vamos resolver esse negócio hoje. Liguei para a Sete Rio, vamos fechar o elevado das bandeiras. Não pode, Evandro, vai acabar com o trânsito de janeiro. Então, me dá uma faixa durante 12 horas. Botou o caminhão lá com o guindalto de elevação para ir lá e trocarmos e colocarmos um interruptor para cada poste. Nunca mais apagou. Nós temos um problema aí na engenharia. Olha quem que resolveu. Um advogado. Um advogado. Um advogado. Nós temos um problema grave na engenharia. E nós vamos ter que interagir com o setor público. Porque é muito comum ver o político saindo na foto, né? Aqui, olha. Apontando para o projeto. O projeto é uma coisa muito difícil quando ele é bom de interpretar. Quando ele é ruim, não tem interpretação. Aí o político sai na foto. Banalizou a engenharia, não é isso? Eu pergunto a você, você já viu algum político com estetoscópio no pescoço saindo na foto? Não tem. Você já viu algum político movimentando um aparelho de raio-x ou um tomógrafo? Não tem. Mas você vê ele na empilhadeira, levantando uma carga. E a empilhadeira requer uma habilitação através das normas ANR do Ministério do Trabalho. Então a gente tem que começar a moralizar. Então, peraí. Então não é só multar um ex-presidente que andava sem capacete. É multar todos os políticos que estiverem dentro de uma empilhadeira, de uma reta escavadeira, de um trator que não tem habilitação. Multar, eu não sei se... O CREA não pode multar, nesse caso, porque não é engenheiro, mas o CREA pode agir politicamente, mandar uma mensagem para o governador, mandar uma mensagem para o prefeito, botar nas redes sociais, fazer a TV CREA. Vocês fiscalizam a coisa acontecer dentro das normas. Evandro, sabe qual a maior arma? Não vai ser a multa e a fiscalização, que nós vamos ter uma fiscalização boa, direcionada e direcionada àquele segmento. Por exemplo, GNV, no Corpo de Bombeiro, você tem lá o pessoal responsável técnico do Corpo de Bombeiro, extintor de igreja, a metade está irregular sem registro no CREA. Stop. Metade dos extintores de incêndio? Há algum tempo atrás a metade está irregular. Mas que raio fazia o CREA? O cara pega aquela carteirinha, aquela cheira, que é a condição dele, junta ali naquele processo, faz um RT lá e o engenheiro nem tomou conhecimento. Se pegar fogo a casa, frite-se. Não, ele registrou um camarada que ele nem sabe que ele é responsável técnico. Até algum tempo atrás, o número era muito grande. Meu Deus! E aí, como é que a gente resolve isso? Se eu multar, nada resolve. É isso aqui. Aí chama a empresa, bota a marca dela, ele quer ir. Bota a marca dela. faz o encontro dos síndicos, faz um evento do encontro dos síndicos, faz o trabalho aí. Ó, passa a exigir a RT. Passa a exigir seu engenheiro responsável. Aí, quando ele, não, eu não vou receber porque eu não dei a RT. Eu não vou pegar o serviço porque eu não tenho engenheiro. Aí ele vai lá e vai moralizar o negócio. Cara, eu falo que o Estado do Rio de Janeiro é uma república, é um Estado diferente dos outros. não pode ser. A gente vê se, agora eu vou te provocar num outro ponto, que é as construções irregulares que existem no Rio de Janeiro. Eu ia falar isso, falaram lá. Caramba, cara. Eu sou um crítico do prefeito Eduardo Passa, sabe disso, né? Não, isso aí já é problema. Mas tem duas coisas que eu elogio ele. Não, isso é problema seu, ser crítico, cara. Eu sou crítico porque não é no governo dele, é no governo passado, é no governo retrasado, é no outro governo. Eu moro no Rio desde o ano 2000. Então, pelo menos, antes do ano 2000, já havia a favelização do Rio de Janeiro, que é o que que é? Construções irregulares para tudo quanto é canto. Estão fazendo na calçada. Não, wherever. E o outro, um lugar onde tem padrão. Qual o bairro que tem padrão hoje no Rio de Janeiro? Recreio dos Bandeirantes. São prédios de três andares. Então, tem uma gleba, que é uma parte lá, só tem prédio de três andares, a rua tem uma pracinha no meio com o prédio em volta e tal, organizadinho, tudo bonitinho. Aí, o cara, pô, mora na cobertura, faz um puxadinho. Aquele puxadinho vira o quarto andar. Aí, já ficou sem espaço para ele. Faz a maior valia. Aí, mas não pode. Qual engenheiro que escreve um negócio desse, velho? Está errado. Não pode, Nibolete. Ele está indo contra uma lei municipal. Aquilo ali teve um plano diretor, teve vereador votando. O cara está indo acima do povo. Não pode. Aí, os vereadores vão lá e votam a mais-valia. O que é? Você paga uma taxazinha a mais e tal, que a gente vai lá e... Não, pomba! Você quer ter uma cobertura? Muda para os costas, irmão. Lá você vai ter uma cobertura lá. Você não vai ter naquele lugar, porque aquele lugar não pode ter. a não ser que você compre o prédio inteiro, derrube, faça ele só com dois andares e o terceiro andar você faz o duplex para você. Ou você tem um copo para andar de baixo. Se não for dessa forma, não pode. Aqui você não pode ter. Porque aqui existe um regramento municipal aonde tem o plano diretor da cidade que não pode ter. Não tem um engenheiro, um arquiteto, o diabo que o valha, para poder ultrapassar uma lei, cara. Fora as construções irregulares, acredito eu, e aqui falo como leigo mesmo, o despejo de esgoto, a ligação de luz, a ligação de fio, de cabo, de cabo de internet, que é o que mais precisa hoje. Cara, o Rio de Janeiro é uma zona. Bagunça. É uma zona. Enquanto estava na Rio Luz, tinha que plantar os postes de crescimento. Cara, a quantidade de coisa que se pendurava no poste, a quantidade de fio que a cidade recebe por cada cabo que passa daquele ali, a Rio Luz recebe uma grana. Recebe uma grana. Alguém está pagando aluguel daquele ali. Aquele poste, quando quebra, é um prejuízo enorme para a cidade. Agora, se deixa tudo pendurado, o CREA não pode agir dessa forma de esses fios que estão pendurados, esses cabos que estão pendurados, mesmo que eles não sejam cabos que passam energia, mas por um acaso, um fio de alta tensão cai em cima deles, todos eles ficam energizados e matam todo mundo. Pega fogo, mata os outros. É segurança da pessoa, pô. No recreio, eles pegaram o cabo de alta tensão para entrar na obra, o cabo de telefone estava baixo, eles amarraram no de alta tensão. É bom que aquele cabo ali tinha uma isolante ótima ali, senão o cara podia morrer com torrado. Então, mas o CREA, ele vai... No recreio, o terceiro andar fica exatamente na altura do alta tensão. Ótimo para fazer uma obra, para o cara pegar um trilho de cortina, nem sei se existe isso mais, um trilho de cortina para ele colocar. Se ele, por um acaso, botar para fora do lado da janela, frita o cara. Tem que ter o engenheiro nessas várias empresas que não tem. Da mesma forma, muitas das vezes, parece que o salário é alto, mas não é. É a lei 4950A de 66, são seis salários mínimos para seis horas. Cada hora trabalhada dá mais 25%. Então, quando o cara trabalha oito horas, ganha nove salários mínimos. No geral, acaba não ganhando nem os seis, justamente por isso. Então... Mas não tem como o estatuto da OAB, tem um estatuto dentro do CREA que o cara não pode receber menos, e senão ele vai ser... Lei 4950A de 66. Não, cara, detona os caras, bicho. Tinha uma indexação no... Por quê? Você tem que valorizar o profissional, não é desvalorizar o profissional. E falam isso como o estatuto da OAB, deixa a tabela da OAB. Pô, quanto é que é uma ação assim, assim, assado? Você olha lá na tabela, o mínimo é aquilo, 20 mil. Cara, é caro pra caramba, tem um cara que me fala, faz o mil, me dá o A, B dele. X, 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 X. O que eu vou fazer? Denunciar esse cara. Por quê? Ele está depreciando a profissão. Uma das propostas nossas é tirar o sindicato do plenário. Lógico, evidente, vai ver tecnicamente a viabilidade, né, na questão jurídica, vai entrar com a ação para tirar, porque não some nada. Em contrapartida, se o sindicato quiser ser parceiro, justamente, na fiscalização do salário mínimo e posicional, o que tiver de ser institucional. Isso ele vai querer, que ele vai ter um percentual lá, que é, vai ter um percentual dele maior. Inclusive, é o único que faz acordo com o Ministério do Trabalho para flexibilizar a legislação, por exemplo, seis horas... Flexibilizar para baixo? É. Tem engenheiro aí ganhando... Você quer ver uma coisa... Pode falar palavrão, com a voz? Nós batemos muito no GNV, e aí conseguimos avançar, porque a empresa OIASV, Organismo de Inspeção Acreditável de Segurança Veicular, é quem faz a inspeção. Quem monta é a instaladora, é a convertedora, não tinha engenheiro. E quem faz o reté de cilindro... Esqueci de botar meu martelo aqui, eu estou doido para dar uma martelada. Quem faz o reté de cilindro, que é um vaso de pressão, também não tinha engenheiro. Aí, briga, 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 o Conselho do Técnico entrou na jogada, fez a resolução que eles podem hoje mais do que engenheiro, eles fazem tudo. Não botaram meu martelo, o vaso de pressão, que é o cilindro, é por isso que está matando aí. O técnico também faz. Bicho, a explosão que eu já vi na internet aí de pôr de gasolina, irmão, eu juro para você... Ele não faz inspeção nenhuma. Quando pôr de gasolina que tem GNV junto, eu não abasteço. Eu morro de medo. É por aí. Morro de medo, cara. E aí, lembra que eu falei no início? Quando tem um cheirinho ainda, pô, legal, porque o gás não tem cheiro, né? Coloca-se um... um agente de odor ali para a gente sentir. Então, eu falo, caramba, está vazando, está ótimo. Porque se estivesse só dando pressão naquele trem, fizer um barulho diferente, irmão, eu vaso no capinado. Está maluco. Está maluco. Aquilo é uma bomba, pô. É uma bomba. E aí, nós brigamos, fizeram a resolução 130, 133, colocaram engenheiro ou técnico na instaladora. Instaladora, ninguém quer reserva de mercado, pode ser o técnico. E o vaso de pressão, que é o retaio cilindro, engenheiro ou técnico, quando na verdade não deveria ser o técnico. Então, todos esses ajustes têm que ser feitos para a coisa começar a andar de novo na engenharia. Você quer ver outra coisa? Você tem sua obra. Uma casa pequena ali, sei lá, um pavimento só. Você vai fazer com o técnico, qual o problema? Aí, bate fiscal do crédito. Discordo, cara. Discordo, com todo respeito ao técnico. Discordo. Discordo plenamente. Eu estou construindo uma casa. Vou melhorar. Vou construir uma casa. Porra, o técnico... Então, vou melhorar. Eu sou de bola. O técnico tem a sua limitação em determinado tipo de conhecimento. na sua instalação elétrica. Melhorei. Tá. Tá. Aí, você tem lá... Eu desconcordo de novo, mas tudo bem. Aí, bate lá o fiscal... Vou deixar você falar. Bate fiscal do CREA. Pô, eu estou com o técnico. Ou vice-versa, eu estou com o engenheiro. Aí, bate o técnico. Aí, bate o fiscal do CAL. Então, isso é uma coisa que tem que ser integrada. Essa fiscalização, ela tem que ser integrada. do momento que tem um profissional nesta obra aqui, tem que sinalizar nas outras duas instituições. Sim. Inclusive... Na arquitetura e urbanismo e na... Inclusive, uma forma, quando eu falei do portal, a gente tem que melhorar aí, e uma forma de rastrear. Quando você contrata um serviço de engenharia, seja porque você pagou esse ISS, ISS, do serviço, que no caso é o da engenharia, ou seja, um cruzamento com a Receita Federal, todo o serviço, sinaliza na Receita Federal de alguma forma. Eu não sei se a gente consegue ter esse avião, mas quando eu ligo aqui meu celular aqui ou meu computador, que eu começo a procurar a caneca, toda vez que eu ligo, a inteligência oficial, caneca, caneca, carro, carro, carro. Então, a gente tem que ter um cruzamento para quê? Calvoso não. Calvoso vai nudes, masculinos. A gente tem que ter um cruzamento para quê? Para poder ajustar na nossa fiscalização. Isso é inteligência. Direcionado é o que eu falei, tipo o bombeiro, um setor... Tem engenharia da computação, cara. Eu tenho um primo que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. O Marcelo, mora em Belo Horizonte. Engenheiro eletrônico. O cara foi um dos papas a trazer o computador para o que ele é hoje no Brasil. O cara é um monstro. Bicho, eu estou vendo que a instituição CREA-RJ, ela é arcaica e analógica. É analógica. Isso é antigo, hein? Não, mas ser antigo é porque é analógico. Não pode ser analógico. O mundo hoje é just in time, porra. Há alguns anos é just in time. Você não pode, porra, procurar num catálogo telefônico o telefone do Evandro que você não vai achar, porra. Então, Evandro, no dia 17 de novembro o eleitor tem a oportunidade da escolha e isto eu eu quero preservar. A escolha, a ousaria de ser candidato é minha. É. Agora, a escolha é de cada profissional. Sim. Se ele não for, é o complicador. Ele vai e ele faz a escolha dele. Ah, eu quero escolher os outros candidatos. Não tem problema nenhum. Ele vai lá fazer a escolha dele. Ah, eu quero o único de oposição. Ok, agora, um presidente de CREA que o colegiado tem 150 milhões Cara, é muita grana, bicho. Para aplicar, para fazer alguma coisa. Com mil votos, mil pessoas, o clubinho de amigos. Aí não dá. Engenheiro, aí, nós não vamos, você sabe que tem várias classes de engenharia, sabe disso, né? Várias classes? Classe, vamos falando aí. Aliás, o comércio fez isso, né? Engenheiro mecânico. Sim. Aí criaram de produção, não tem atribuição. Aí não tem responsabilidade técnica, fica aí e fica desempregado. Para consertar, vai lá fazer a segurança do trabalho. Aí nós vamos corrigir isso, nós vamos conversar com as empresas. Peraí, cara, mas cada uma que você me solta. Peraí. Ambiente, a mesma coisa. Então, o CREA é realmente analógico. Por quê? A profissão existe, mas ela não é regulamentada pelo órgão que deveria regulamentar. Aí as universidades foram criando cursos, inventando cursos, e aí foi... A culpa não é da universidade, não, cara. A culpa é do CREA, Pombas. CREA que habilitou os cursos, né? Não deveria habilitar. E hoje nós temos várias engenharias e você sabe qual é a pior engenharia? Fernanda Niboletti, deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós trabalhamos, hoje, num mundo onde a verticalização do conhecimento é que vence. então o cara tem que ser especialista, ele tem que ser o ciscologista. Ele tem que ser especialista naquele cisco. Ele tem que ter a profundidade de um pires para os outros conhecimentos e naquilo que ele foi especialista, ele tem que ser o especialista. Então, a especialização em cada área e cada vez mais específica, eu sou extremamente a favor. Dentro dos ramos do direito, antigamente só se falava em direito penal e direito civil. aí foram criando outros ramos de direito, direito comercial, direito empresarial, direito econômico, direito ambiental, direito de saúde, direito de família, entre outros. E dentro do direito de família você tem da criança e do adolescente, hoje da violência dentro da criança e do adolescente, você tem contra a mulher. Então, melhor, você vai verticalizando e você vai tendo cada vez mais especialista, mais especialista naquela área específica. O CREA não sabe disso? Aliás, você falou de criança. O CREA não sabe disso? Aliás, você falou de criança. O CREA não sabe disso, responde para mim. Não, não. Aliás, você falou de criança, todos esses parques de versões você acha que tem engenheiro responsável? Não tem. Não tem? Tem uma equipe lá técnica que deve ter o engenheiro, mas o engenheiro responsável não. Na maioria não tem. Aliás, eu passei um bom tempo vendo isso aí. E pô, isso daí é engenharia mecânica, pô. Tem toda a engenharia ali envolvida. Sim, elétrica. Não, de vez em quando tem uma morte. Exatamente. Não é de coisa quando tem um problema, de vez em quando tem uma morte. E aí dentro dessa questão da criança, você vai começar a avaliar que tem várias coisas várias que não tem o engenheiro responsável. Mas você sabe qual é a engenharia que mais emprega hoje? Pode ligar isso? Não. Seria civil? Não. Civil. Na indústria. Que mais emprega hoje e que nós temos que reverter urgentemente chama-se engenheiro de Uber. Engenheiro de Uber? É. É o cara que é engenheiro que está dirigindo o Uber. Puta que pariu. Engenheiro de Uber. Que lástima. E aí a gente tem que... Trazer esse cara de volta. Trazer de volta. Aí nós temos a proposta... Tanta coisa para se fazer. Tanta coisa... O portal colocar o banco de emprego, estreitar o relacionamento com a... Eu vou dar um exemplo aqui. A gente pode até falar o nome de empresa. Eu falei com a Lindy Gases um tempo atrás. Não tinha engenheiro responsável até. Aí eu falei com a responsável... Já tem um tempo isso. Falei com a responsável do RH e coisa e tal. Ela botou o engenheiro logo para me ligar. O engenheiro me ligou. Eu sou engenheiro. Eu falei, eu sei. Eu não estou dizendo que você não é engenheiro e posso garantir pela qualidade da empresa daquela. Lindy Gases que era antiga. Se eu não me engano era água. É. Ou é oxigênio. Estou na dúvida. Oxigênio do Brasil. Air Liquide. Estou na dúvida. Acho que era Air Liquide ou oxigênio do Brasil. Uma empresa de um porte daquele de excelência. Claro que tem vários engenheiros lá. Sim. Mas não cumpre a lei. Lei 5.194 barra 666. Aí você quer advogado? Me ajuda aqui. Anibolete, eu tive um problema com uma empresa qualquer. Aí... Ferro nela, pô. Me dá aqui. Eu dou um laudo aqui, ó. Não cumpre a lei 5.194 barra 666. Ferro nele. Mando para você. Aí o engenheiro falou comigo. Eu falei, eu não tenho dúvida que você... E deve ter uma equipe muito grande aí porque é empresa de excelência. mas ela não está registrando no CREA. Há um tempo atrás. Sim, sim. A gente está dando um exemplo... E, aliás... Um exemplo pretérito. Um exemplo pretérito. E é uma empresa excelente. Sim. Não pode negar. Absolutamente. Cara, é... Eu imagino um cara que tem a experiência que você tem, experiência... E enxerga o problema é quando você enxerga que eu, na minha infância, andava de Fusca, meu pai dirigindo, minha mãe ao lado, meus dois irmãos no banco de trás e eu no buraco. Lá atrás, encostado no vidro traseiro do Fusca. É legal quando foi a Brasília que eu fiquei em cima do motor e achava que tudo aquilo era lindo e maravilhoso e meu pai fumando um cigarro dentro do carro. O mundo mudou, cara. Mudou. O mundo mudou. Inclusive... O mundo mudou muito. Ficou mais chato, mas mais seguro. Mas a gente tentava morrer e não conseguia. Hoje, os caras estão fazendo para que a gente morra com toda a segurança em volta. Resgatando um pouquinho, o Collor falou carro, carroça, de fato, né? Não, foi ele. Ele foi o grande incentivador à revolução tecnológica que temos hoje, de telefonia celular, de telecomunicações, de automóvel. Trabalhava no Microlab fazendo HD para computador. Não, o Collor foi, sinceramente, um dos melhores... Dois anos. Dois anos só. Em dois anos, ele conseguiu ser o melhor presidente de direita que o Brasil já teve. É, quem não estruturou a sua empresa, fechou, e quem estruturou ficou no mercado. Sim. Produto importado bom, vendia, o produto ruim não vendia, estruturou. Sim. E tivemos uma revolução tecnológica em matéria de movimentação de cargos, caminhões, pô. Um caminhão, Mercedes 1313, 1113, 1932, depois veio a revolução. Nossa, porcaria de uns carros que não tem ergonomia. Ergonomia. Engenharia. Entendeu? Pô, um cara que trabalha num caminhão daquele, putz, o cara bate, morre. Morre na hora. Não tem salvação para um tomamento num caminhão daquele. Hoje não, tem airbag, suspensão e tal, ergonomia, ar-condicionado e tal. Pô, o cara tem que estar seguro. Você vê o Brasil hoje com carros velhos atravessando a ponte Rino-Iterói. O cara cochilo trouxe a pinta para ele. Velho. Aí eu faço para a gente já ir colocando um ponto final aqui. Quantas horas de trabalho e quanto custa uma hora de trabalho das pessoas que ficam presas no engarrafamento na ponte Rino-Iterói, sentido Rio, às sete horas da manhã se uma Kombi dá um probleminha de superaquecimento. O que não é tão difícil. Porque ela parou de fabricar há pelo menos vinte e tantos anos atrás. Então ela vai ter trinta, quarenta anos de uso. É um carro que não tem segurança, não tem airbag, não tem cinto de segurança, não tem vidro que quebra e se espatifa. Ele não tem deformação de carroceria, ele não tem ergonomia, ele não tem nada. E um carro desse ainda anda numa rodovia federal, que ali é a BR-101. Aliás, você falou da Kombi por aqui. Caramba! Na Itália, Aniboletti, acredito que o seu sobrenome seja italiano? É. Na Itália, se você quer andar numa aqui considerada BR, você tem que ter um selo lá que o seu carro pode andar. Se o seu carro não pode andar, você vai só poder andar nas ruas vicinais. Porque a velocidade é menor e você não vai criar trânsito. Engenharia de trânsito. Meu Deus do céu! A Kombi você falou filosófica, porque verdadeiramente, tanto a Kombi quanto o Fusca quanto a Brasília, que não tem sistema de arrefecimento, ou seja, é ar, essa dificilmente para mesmo. Mas ela tem outros complicadores qualquer, um defeito mecânico qualquer, uma coisa ou outra. É, um filho de 40 anos, pô. Um filho de 40 anos. Não fala do carro aspirado e refrigerado a ar, tá? Porque eu gosto de Porsche. Eu gosto de Porsche. A Kombi é refrigerada a ar. É refrigerada a ar. Fusca também, Porsche também. Não para. Qualquer coisa, dois palis de picolé e um alicate e você tá, você vai pra qualquer lugar. Liborlete, te agradeço por esse bate-papo. Eu acho que mais do que tudo é um bate-papo informativo pra gente enxergar que a engenharia, ela tá em todos os lugares, ela não tá só na obra faraônica de um prédio espelhado, ela não tá só na ponte Riniterói, que é uma obra fantástica, ela não tá só nos viadutos e no buraco do metrô, mas ela tá em tudo que a gente tá, a gente tá em engenharia de alimentos, a gente tá em engenharia da informação, a gente tá em engenharia eletrônica, a gente tá em engenharia civil, mecânica, de produção. É de Uber, hein? A gente tem que mudar a esquadra. Cara, tira isso, vamos trazer esses caras pra trabalhar porque tem muita coisa pra fazer. Os dados que você nos deu de etilômetro, de sinais de trânsito, de pardais multando a gente, de empresas que não correspondem àquilo que o CREA determina. Bicho, eu lhe desejo sorte na sua eleição, faça a convocação que julgar necessário, tenha o nosso apoio, apesar de não votar, logicamente, porque o meu conselho é outro conselho, é conselho da Ode dos Advogados do Brasil, mas, cara, sucesso pra você, as denúncias que você faz me causa espécie, realmente me causa espécie. Aquilo que você propõe, eu louvo por você e acredito e espero que, dentro desse bate-papo, você também tinha tido aí algumas outras ideias pra poder ajudar a classe dos engenheiros e agrônomos que participam desse teu conselho aí. nossa eleição é dia 17 de novembro pela internet, vai receber o link, se não tiver o link vai entrar no site e vai votar. A escolha é individual. Aqui a gente, eu não gosto nem de pedir o voto. Sim. O que eu peço é pro eleitor, primeiro o caminho vai no site do CREA, ver os cinco candidatos. Depois, não adianta, que tá cheio de, eu chamo dos candidatos, você vê que nós estamos nas considerações finais, mas olha só, os candidatos eu chamo de ilusionistas. É mais adequado, né? Ilusionistas. Eles estão, tem dois já com a proposta da anuidade zero. Como é que paga a conta? É isso? Então, aí nós temos a proposta de pegar a anuidade, discutir no Conselho Federal, no Colégio de Presidentes, baixar alguma coisa dentro do histórico nacional, porque tem CREA até que dá prejuízo, né? Acre, Rondônia, por exemplo, não sei qual é, mas tem uns outros que não se sustentam. Então, tem que ver se pode, né? O balanço financeiro ou se dá autonomia pra quem? Ou o CREA Federal subsidia aquele que não dá. E é o que acontece. Então, o que acontece? E é o que acontece. E aí, mas dividir mais parcelas é possível? Sim. Até porque não vai se precisar do dinheiro. todo nos três primeiros meses. Imediatamente. Então, ele fica empenhado, vamos dizer assim, e o dinheiro vai caindo. A RT, eu já falei, e são tantas propostas que aí o eleitor tem que ver a proposta de cada candidato, só que ele tem que checar ao longo da história quem era cada um. Sim. Pra não vir pra aqueles candidatos. Isso não é só no CREA, não. Isso é pra candidato a vereador, pra candidato a prefeito, pra candidato a deputado federal, pra candidato a tudo, pra candidato a presidente. O que eu costumo dizer, a ousadia é minha de ser candidato, porque o conselho vai retalhar depois, vai ter tudo isso aí, isso é normal. No jogo, tô acostumado a dizer cinco campanhas. A ousadia é minha, mas o peso da responsabilidade da escolha é de cada um. Perfeito. de cada eleitor. Então, a festa da democracia é essa. Ele tem o dia... Aliás, o camarada que tá devendo não pode votar. Outro problema. Quem tá devendo, o CREA, não pode votar. Quer dizer, ele não pode estar... Um desempregado não pode escolher. Um recém-formado, por exemplo, que não conseguiu o emprego ainda, não pode escolher, porque ele tem que estar com a unidade paga pra votar. Então, já nessa estrutura toda aí, nesse desenho todo que eu fiz pra você, se ainda assim o engenheiro não for votar, não interessa em quem, ele vai votar, ele fala pro amigo, liga pro amigo, manda o WhatsApp, a gente usa tanto isso aqui, várias coisas, liga, olha só, escolhe aí. Olha aí, o que você achou? No dia, faz isso no dia. Uma semana antes. Agora, se ainda assim, de 150 mil, que vamos 100 mil hábitos, mas vamos jogar da eleição passada 75 mil hábitos. 75 mil hábitos, tivemos 4.200, 4.200 e pouco, 4.200 votos. Menos de 5% dos hábitos. Válidos. E 378 votos brancos. Ou seja, a eleição, ela finalizou em 4.500 votos, com 75 mil votos. 5% dos hábitos. Dos hábitos. É um absurdo. Não dá pra ser assim. Aí fica o peso da responsabilidade do engenheiro. Se ele quiser ampliar essa fatia de engenheiro de Uber... Deus, salve as baleias, salve também as sereias, mas salve também o CREA RJ. Mano Bolete, muito obrigado pela sua presença e espero que em breve a gente retorne aí pra você nos dar o balanço do que aconteceu. Deixo aqui pra você uma pequena lembrança do Entendo Direito. Obrigado. De uma casa que você... É uma casa democrática. Democrática. É, aqui falam todos, todos que quiserem falar. Convidar, a gente convida todo mundo. A todos que vierem... Aqui você teria até... Tem a estrutura aqui até pra fazer um debate? Temos, tudo pra fazer debate. E, como sou advogado, posso ser, inclusive, o mediador. Então... Temos tempo hábil, é só marcar que a gente... Não, eu vou até sugerir você depois dou o nome dos... Dos candidatos? Dos candidatos. Não sei, você avalia. Perfeito, perfeito. Tá aí o convite feito. Aí eu tenho que falar só com o meu editor ali. se ele topa e a gente conseguir um horário aqui dentro dos... Bonita caneca e representativa, né? É, tá aí o microfone que a gente fala nele e a nossa balança que não pende pra lado nenhum. Isso aí. Grande abraço, muito obrigado. E pra você aí, muito obrigado por ter acompanhado até agora o nosso Entendi Direito e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí